O Bando de Loucos Boa tarde, eu perdi meu relógio aqui, mas deve ser uma hora, meio-dia, meio-dia porque mudamos de horário, uma nova fase do Timão Universitário, agora o programa sempre às sextas-feiras, sexta já foi sexo, lembra que tinha sexta sexo na Band ali, uma teta de noite antes do Multishow, agora minha sexta-feira é com shampoo, que fase chegou a ser uma, mas enfim, decadência total, enfim, boa tarde, esse é um programa de família, são 12 horas, já sexta-feira 17 de agosto de 2018, o Timão Universitário está com um novo dia horário, esse é um programa feito por alunos da Universitas ONG, em parceria com a Web Rádio Coringão, sigam nas redes sociais, no Twitter, arroba Timão Uni, você sabe, Uni com i de escola, como diria a Carla Pérez, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, aliás, no Facebook é facebook.com.br Timão Universitário e no meu canal do YouTube, no youtube.com.br blog do Vitão, você encontra o arquivo de todos os programas já fez Timão Universitário e mais tarde no dia, depende da boa vontade do Wesley Snipes, conhecido como Kleber, e de Daniela e Barduco, estará editado ainda hoje o programa de hoje. Você ainda nos acompanha ao vivo na Rádio Coringão, nos aplicativos da rádio, no site da rádio e também, se você quer saber se o Elias é bonito, ele é feio, se o shampoo é bonito, ou se eu estou elegante como sempre, você nos vê ao vivo. Minha mãe fala que eu sou lindo. Sua mãe é mentirosa pra caralho. No facebook.com.br Timão Universitário. No programa de hoje você vai conferir, fala aí Bruno, na escalada de hoje. Hoje no programa tem Timão na Mídia, participação dos jornalistas, entrevista do técnico Osmar Loss, fala fiel, o provão, historinthians e a convocação do Fagner. É, a convocação do, o Tite acabou de convocar a seleção brasileira pros amistosos do dia 7 e 11 de setembro, primeira fase pós-copa, amistosos contra Estados Unidos e, é o Salvador ou o México? É o Salvador. É o Salvador, me lembrou de novo o som de Salvador, paquerei e paquero. É da sua época, shampoo? É sim. É que ontem teve gol do Palmeiras, lembi do Dudu, pá, é por isso que eu tô lembrando. Mas enfim, vamos começar com o Timão na Mídia, solta a vinheta pra nós. Aliás, hoje parece um programa de auditório, hoje tivemos caloros, né, de vez de ter a Flor, né, a Aracídia Almeida, nós hoje temos Jonathan, Rodrigo e Paulo, né, estudantes da... Você que acha que não tem condição de fazer uma faculdade, você pode ver que você tem condição. Qualquer um hoje pode fazer uma faculdade, aqui o Paulo, aqui presente, prova disso, Rodrigo. O Jonathan, você até é mais feio, a gente botou fora das câmeras pra não assustar você. Então vamos lá, solta a vinheta do Timão na Mídia. Vamos às principais manchetes do Corinthians. Agora São Paulo, os Marlós se animam com defesa segura do Timão. Mas você tá mais animado que os Marlós, hein? Hoje é sexta-feira, né, hoje é dia da maldade. Lance, Douglas deve desfalcar o Corinthians e Pedrinho será reavaliado. Estadão, Cássio projeta duelo contra milionário Flamengo, em campos são 11 contra 11. Nossa, essa frase eu nunca tinha pensado. Meu Timão, o valor fixado para a Corinthians comprar Sérgio Dias passa dos 20 milhões de reais. Globo Esporte, após mais de seis meses, o Conselho do Corinthians não apurou incidentes em eleição. Bom, esses são os principais destaques, né? Você se acostumando com o horário novo, mas o programa vai mudar muito pouco daquilo que a gente fazia, né? Porque, como tem jogo quarta-domingo, sexta-feira fica entre jogos, assim como a segunda-feira. Então a gente vai hoje dividir um pouco, falar um pouco do que aconteceu na quarta-feira. Aquele jogo histórico, aquela exibição de gala. Poucas vezes eu vi um jogo tão bom contra o Corinthians e Chapecoense. E o jogo de amanhã, na minha ZL, Corinthians e Grêmio, né? Mas enfim, vamos começar falando do que já passou, né? Vamos começar ouvindo já o gol de Jados contra Chapecoense. Quem narrou foi o Fábio Marcondes. Domingos, que está sempre na escuta, estava nos comentários. César Martins, Matheus Pereira, trabalhar na apresentação. Vamos ouvir, então, o gol de... Aliás, antes de ouvir o gol do... Cruzou ou chutou? Cruzou. Cruzou ou chutou? Chutou. Cruzou. Ou seja, o shampoo não sabe nada de bola, né? Ele não chutou nem... O shampoo fala assistência, né? É, assistência. Não dá pra levar a sério. É, não dá. Vamos ouvir o gol, hein? Primeiramente, o número 5 é para a partida direto! Gol! Ação! Gol! 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 Ado! Ado! Moritza, vem Chapecó! Jadson! Gol! Ação! A bola encodra o André, vai morrer no ângulo direito. Na marca de 39 minutos passados, foi o segundo tempo, quando todo mundo esperava o cruzamento. O Jardim colocou na furquinha Do outro lado Gol, o Asso 1 para o Corinthians 0 para o Chapecoense Essa foi a narração, enfim Bom, o Corinthians e Chapecoense O Corinthians jogou muito mal, mas ganhou A gente vai ouvir a opinião dos jornalistas Lembrando que o Corinthians e o Flamengo A gente vai ouvir a opinião do pessoal Uma pequena projeção nós vamos fazer Pequena porque vai demorar quase um mês Para ter os jogos e até lá o Andrés pode vender O time inteiro ainda, pode acontecer gente se machucar Gente ser contratado Sem gozação, no futebol brasileiro Um mês é uma eternidade O Corinthians em abril Por exemplo, era um time, em maio era outro Um mês Um jogador se machuca, muda tudo O Flamengo mesmo, sem Vinícius Júnior Era um time, era outro com, enfim Mas vamos ouvir então, vamos começar ouvindo O que o pessoal A Rádio Coringão, os jornalistas da Rádio Coringão Analisaram de Corinthians e Chapecoense 1x0 Mas pra mim, o que você achou do jogo? Rapidinho, tem que fazer uma pincelada rápida Não, tecnicamente o jogo foi muito ruim O Corinthians continua, e é o estilo do Corinthians Aquele modelo de jogo controlado Isso faz o jogo muito ruim Mas há uma pequena evolução visível na defesa Porém, falta a parte ofensiva ainda Que não tem um trabalho que a gente possa ver E elogiar o Osmar Lopes por isso Elias? Então, eu acho que o Gabriel Ele tá um pouquinho abaixo do nível Que ele pode atuar Eu acho que o Ralf, com o decorrer dos jogos Ele vai acabar pegando a titularidade E o Clayson também Muito abaixo da média Daquilo que já apresentou no Corinthians E é isso O Ralf Tinha uma aluna No colegial No objetivo que eu fiz em Caraguá Que lembra o Ralf Ela era feia e tinha uma bunda enorme O Ralf tá do mesmo jeito Ela tá com... Eu não vou falar o nome dela Porque na época não era um cara sério Eu tinha... Segundo colegial, quantos anos faz isso? Foi em 93 Então eu não vou falar o prenome dela Mas era conhecido como Tanajura E ela tinha uma... A cara dela era meio sovaco Mas ela tinha uma bunda enorme Lembra um pouco o Ralf Tá fora de forma o Ralf Por isso que o Gabriel que não tá jogando nada Está jogando Você quer comentar alguma coisa Sobre a bunda do Ralf Ou sobre o jogo? O jogo foi muito fraco E achei o que o Elias falou também O Gabriel tá muito mal Eu também colocarei o Ralf como titular O Bruno como não cresceu E ainda tá deixando a barba crescer Depois ele fala Temos alguma passagem Quem quiser participar do programa Nas redes sociais Nós estamos ao vivo na... Como vocês fronhas modernos Chamam ao vivo? Chamam de o quê? Live Live Live, né? Nós estamos ao vivo no Facebook Tá no Twitter também No Instagram É o jeito mais fácil de você participar É pela nossa câmera ao vivo Do Facebook No facebook.com Barra de Timão Universitário Algum comentário aí? Temos a Talita Cristina Manda um olá pra todo mundo Não vou responder Porque eu sou contra Pessoas de nome duplo Olá Talita Cristina Você acha live Fronhice? Você vai ver Eu acho fronhice A coletiva do Osmar Loss Os termos que ele fala É? Vem mais por aí Então vamos Antes de ouvir os jornalistas Então já que o shampoo Manda no programa Vamos ouvir a coletiva De Osmar Loss Tá, eu concordo Eu acho que a gente tem muito Pra evoluir Eu acho que é mais do terço final É aquele momento ali De tá dentro da grande área De saber aonde jogar bola De saber o momento certo De infiltrar Veja como são as coisas No jogo de domingo A gente com um time Que supostamente Tem menos entrosamento A gente construiu muito mais Jogadas trabalhadas Do que hoje Mas o jogo de hoje Tinha um caráter também Que ele era muito mais De ter solidez De ter muito mais competitividade Então tem que se atribuir Um pouco a isso também Contra o Vasco A gente teve belíssimas jogadas Contra o Atlético-Panense Nós já não fomos tão bem Contra o Colo-Colo Pecamos um pouco também nisso Sentimos o jogo físico Que o Colo-Colo imprimiu Mas eu concordo sim Eu acho que a gente Tem mais lastro Pra crescer nesse terço final Mas eu acho que um time Se começa a se tornar Confiável É de trás pra frente Então a gente tá investindo Muito na parte defensiva E vamos estar fortalecidos E vamos melhorar Essa parte ofensiva também Bom, você Quando o adversário Te impressiona Terço final Terço final Você tem alguma coisa Pra falar sobre o terço final? Não, mas é Você que foi coroinha Não, essa é a tônica mesmo A gente falou aqui Tônica Da parte ofensiva Da falta de evolução Da parte ofensiva E ele concorda Tá tentando trabalhar isso Você põe uma rodelinha De laranja na tônica? Não Falta lastro ainda E tava com um canudinho ainda? Não Põe uma azeitona? Não? Lastro Falta lastro Olha, os Marloses É aquele técnico Que te irrita Na escalação Na substituição E na coletiva É o combo completo 3 em 1 Vamos ouvir os jornalistas Da Rádio Coringão Analisando Corinthians e Chapecoense Fala Vitão Pessoal do último universitário Aqui é Marcos Guedes Repórter do Agora São Paulo Alô, alô Esses são os jornalistas O pessoal da Rádio Coringão O nosso Wesley Lopes Tá dormindo aí Vamos acordar Wesley Fala galera do time universitário Aqui é Carlos Eugênio Narrador da Rádio Coringão O Corinthians Jogou contra a equipe Da Chapecoense Num jogo Que definia Quem seria o semifinalista Da Copa do Brasil Conseguiu o resultado De 1 a 0 Com um gol de Jadson Lá no finalzinho Mas o Corinthians Desde o início da partida Mostrou Que estava contente Com o resultado de 0 a 0 A Chapecoense Que comandou as ações Na partida E o Corinthians Sofreu ali Com a criação de jogadas Principalmente quando o Pedrinho Em última hora No último minutinho Ali as calazões já tinham saído O Pedrinho acabou ali Sendo cortado do time Por uma dor ali no tornozelo O Jadson ficou com a responsabilidade E aí De fazer as jogadas E ficou ali Com uma Jadson Independência Na qual os volantes Gabriel e Douglas Só mandavam a bola pra ele Ele bem marcado Acabou sendo dominado Ali no meio de campo Mas no final Teve uma falta Sobre o Jônatas E o Corinthians Acabou marcando ali Um gol de falta Com o próprio Jadson Num chute Que o Jandrei mesmo Assumiu que errou Que errou Tempo de bola E não conseguiu pegar Ou seja O Corinthians chegou Na semifinal Da Copa do Brasil Enfrenta agora o Flamengo Uma equipe difícil Que tem muitas opções E o Osmar Loss Vai ter que anular Essas opções Pra depois pensar E fazer um gol No Flamengo Um abraço a todos E nos vemos Numa próxima oportunidade Aqui no Timão Universitário Um abraço a todos E tchau Fala Vitor Guedes Pessoal do Timão Universitário Eu Cesar Martins Veio hoje Para falar de Corinthians E Chapecoense Lá na Arena Com o dar Jogo 1x0 Para o Timão Gol do Jadson Um jogo bem fraco Tecnicamente As duas equipes Pouco produziram Né Chances de gol Um futebol Também bonito Muito mais Um jogo truncado Muitas faltas Alguns vacilos De ambas as equipes Inclusive O gol do Jadson O próprio Camisa 10 Corintiano Disse que foi Sem querer Ou seja O cara Errou E fez o gol Mas apesar de tudo Um golaço Do camisa 10 Corintiano A falta cobrada Foi no ângulo Do goleiro Jandrei Encobriu o goleiro Da Chapecoense Agora o Corinthians Vai pegar A equipe Do Flamengo Tentando voltar A final A final da Copa Do Brasil O Corinthians Chega na semifinal Pela sétima vez O Corinthians É campeão Da Copa Do Brasil Por três oportunidades E busca O Tetra Lembrando que a Copa Do Brasil Vai pagar Uma bolada Em cerca De 50 milhões Aos campeões Dizem que o prêmio É de 70 milhões Mas 50 milhões Porque essas equipes Todas vieram Da Libertadores E não participaram Das primeiras fases Portanto Não recebem Toda a premiação Porque não participaram Da competição Em um completo Vitão É isso aí Forte abraço Tamo junto E vai Corinthians Grande Vitão Um abraço a você Um abraço aos amigos Do Timão Universitário Aqui é Sérgio Botarelli Narrador da Rádio Coringão Corinthians nesta quarta-feira Acabou conseguindo A classificação Lá em Chapecó Depois da vitória Contra a Chapecoense Mas não vou nem entrar No mérito do jogo Que foi um dos mais horrorosos Que eu já vi Em toda a minha vida Até porque o time Da Chapecoense É muito fraco O problema é que O Corinthians se igualou Nessa fraqueza É um time que precisa Urgentemente De ter um treinador O único time no Brasil Sem ninguém Do lado de fora do campo É muito ruim O treinador é importante Para uma equipe de futebol Não sou eu que estou falando Senão os outros times Não teriam treinador E o Corinthians não tem ninguém Então os jogadores no banco Os jogadores que são titulares Os Marlós Aí você está de sacanagem Então o Corinthians precisa De alguém que comande Continua com muitos defeitos Na defesa Muitos defeitos na defesa Bola aérea É um Deus nos acuda Precisa melhorar o posicionamento Apesar de contra a Chapecoense Não ter sofrido tanto Porque pouco cruzou bola Na área da Chapecoense Como eu já disse É um time muito frágil Tecnicamente Então criou muito pouco E o Corinthians precisa melhorar Muito seu ataque Tem jogadores muito abaixo O Jadson Está mais gordo Do que um elefante Precisa emagrecer um pouquinho O Jadson E entrar em forma Negócio tenebroso E o Ralf precisa ser titular Eu colocaria Vamos ver se os jogadores Se combinam lá Porque não tem quem tira Quem põe Então se eles combinarem Eu colocaria o Ralf Como volante Tiraria o Gabriel Que não está em uma boa fase Não é mau o jogador Mas não está em uma boa fase O Ralf entrou bem Contra a Chapecoense E testaria um pouco Mais o Matheus Vital No time titular Eu acho que precisa Dar um tchan nesse time aí Mudar alguma coisa Para tentar engarear Uma vaga na final Vai ser difícil O Flamengo é um adversário duro Espero que melhore até lá Grande abraço E bom programa Fala Vitor Guedes Amigos do Timão Nível Estária Aqui é o Vinícius Lúcio Da Rádio Coringão Da Rádio Livre Gaviões Falando desta vitória Do Timão Em cima da Chapecoense Vitória importante Um deu espetáculo O jogo foi chato Mas valeu pelo resultado Neste momento Creio que vale muito mais O resultado do que Qualquer outra coisa Em si Dentro de uma partida O Corinthians ainda Precisa mostrar evolução Precisa evoluir Se é que tem evoluído Vem evoluindo Muito aos poucos Precisa muito mais Para agradar A fia torcida Porém Estamos numa semifinal De Copa do Brasil O que é muito importante Um abraço Vitão Que vem o Flamengo Que vem a semifinal Vai para cima deles Corinthians Nessa hora vai pesar a camisa Tanto de um lado Quanto do outro Porque é clássico Clássico das multidões Tudo pode acontecer 50% para cada lado Um grande abraço Eu fui Boa tarde Vitão Boa tarde a todo mundo Do time universitário Aqui quem fala É a Tatiana Araújo Da Rádio Coringão O Corinthians não vai ter Tarefa fácil Diante do Flamengo não Mas também não vai ter Uma tarefa impossível O Flamengo é sim Superior tecnicamente E talvez o que mais Preocupe hoje Do lado do Corinthians É que toda aquela Solidez defensiva Toda aquela organização Tática Que fez o Corinthians Se sobressair Anteriormente Diante de adversários Mais fortes Hoje ainda não existe Hoje depois de todas As mudanças Não existe mais Mas como o jogo Acontece daqui um mês Torcemos para que O time consiga mostrar Uma evolução Que o Losso consiga Organizar mais essa equipe Sem contar que é um clássico Do futebol brasileiro E clássico Não tem Não tem favorito Conta sim A superioridade técnica Mas nessas horas O que vale mesmo É a garra É a vontade de vencer E isso nunca faltou Para o Corinthians Vai ser tarefa difícil Mas não impossível Um abraço Até mais Um abraço Tatiana Um abraço pessoal Da Rádio Coringão A Tatiana já falou Um pouco de Corinthians e Flamengo Os jornalistas Que nós ouvimos Das outras emissoras Também falam um pouquinho Antes rapidíssimo Para a gente falar De Flamengo e Grêmio A gente adiantar Ao papo Hoje tem Estorintes também Num Varenho Em cima do Santos Vamos rapidinho Fazer o provão Enquanto eu embaço Aqui acho Essa proince Solta para nós A vinheta do provão Hoje nós temos A participação especial De Wesley Na mesa de som Solta aí Wesley Vamos lá Vamos fazer um provão Rápido Até porque Se eu for avaliar Que nem eu avalii Vocês Está todo mundo DP Cássio Ao contrário De que aconteceu No brasileiro Que ele tomou Um frangaço E falhou no outro gol Só bateu o tiro de meta A Chapecoense Foi um ataque de riso Então Cássio 5 Porque entrou em campo Alguém discorta Quem quer comentar O Cássio Nota 6 Nota 6,5 Para o Cássio Fagner O coração alado Enfim Para mim Fagner 5 Também Elias O que quantos dá Para o Fagner Coloquei 7 Tá bom Pedro Henrique Henrique na zaga O Xampu comentou Que achou Que a defesa melhorou Eu achei que não melhorou Não Achei que A Chapecoense É horrorosa Não atacou Mas os dois Cruzamentinhos para a área Se não tivesse impedido De novo O jogo aéreo Defensivo Me preocupa muito Com a gente que perdeu O Babuena Que era o jogador Que fazia isso melhor Tanto Henrique Quanto Pedro Henrique Embora altos E vão bem no ataque São falhos nessa defesa Então vou dar Cinco e meio Para os dois Porque não tomou gol Mas enfim E você Xampu? Eu vejo pouco de evolução No trabalho defensivo É homem à frente do tempo Vou dar nota seis e meio Para a dupla Nesse caso Foi uma dupla segura O gol estava impedido E é uma linha de impedimento Uma jogada que o Corinthians Faz com o Henriqueiro Claro Precisa melhorar mais Mas vai mostrando Aos poucos Muito lentamente Uma pequena evolução Danilo Avelar Caio O que você achou dele? Eu vou dar seis para ele Foi bem Um comprometeu Nota seis também para ele Gabriel Gabriel vem muito mal Não é de hoje Falou também no Brasileiro Pediu uma falta Que não aconteceu nada Está tomando cartão Todo jogo Sem ritmo Sem Enfim Acho que o Gabriel de novo Não foi bem na partida Aí você fala O cara é volante E o adversário não criou Não criou pela ruindade O adversário Não lembro de desarmes dele Enfim Não foi uma atuação trágica Fora o Gabriel Mas Não é aquele jogador Que veio do Palmeiras Pilhado Dando ritmo Fazendo a diferença Não apareceu Em 2018 ainda Vou dar Cinco para o Gabriel Nota cinco e meio Para o Gabriel Cinco e meio Agora Douglas Depois Ralf Douglas Eu queria comentar um pouco Desse jogador Porque é um jogador Que tem feito muitas faltas Imbecis e idiotas Sem densidade Então o jogo ganho Fácil A Chipeca não criou nada As poucas coisas que criou Foram faltas Esse gol mesmo impedido Que estava bem impedido Foi uma falta desnecessária Cometida pelo Douglas Tem feito muitas faltas É um jogador Que chegou da Fluminense Já jogando Tem qualidade técnica Chuta bem de fora da área Quase fez um gol No seu tempo Fora da área Mas precisa parar De fazer falta imbecil Volante que faz muita falta Uma hora Toma muito cartão E toma gorda E o Ralf Como disse a nossa ouvinte Talita 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 Cristina Talita Cristina Falou que ele está bondudo Sim Falou que está gordo Gordo Enfim Mas está gordo Está fora de forma E ainda assim Voltando de contusão Ele voltou de contusão Ele foi fundamental Na final do Paulista Aquela final que o Palmeiras Diz que não acaba nunca E agora De novo Eu acho que ele vai jogar Na Libertadores Já que o Gabriel foi expulso Contra o Colo Colo Na outra quarta-feira Não a próxima Mas precisa entrar em forma urgente Porque ele informa também Ele é mais jogador Que o Gabriel Ele chegou em forma Aí agora Que ele deve guardar Já veio da China Um pouco Bom em forma É que você anda pegando Umas coisas aí Que você acha normal Mas assim Está um pouco acima do peso Enfim Gosto é gosto Você que é um fã de Botero Tem uma arte um pouco antiga Mas uma coisa A gente tem que levar Em consideração O Ralf pisou no campo O Corinthians fez o gol Isso aí É muito importante Não teve importância nenhuma Isso Mas tudo bem Eu vou dar 5 Para o Douglas E o Ralf Pelo tudo que disse O Bruno sem nota Quanto você dá Para o Douglas Eu vou dar 5,5 Para o Douglas Acho que também Vem errando alguns passes Fáceis Pela qualidade De saída de jogo Que tem E o Ralf tem que Entrar em forma O mais rápido possível Porque realmente O Gabriel caiu de produção E o Ralf é o Reservo imediato Com possibilidade De tomar a titularidade Qual é a coisa mais importante Essa só fitinha Que não cai nunca É do Bonfim Da Penho E da Cidinha Da Cidinha Cidinha E se você colocou Quando você estava Na segunda B Ou na terceira A Porque faz 818 anos Bom Eu trouxe Agora em janeiro Eu passei um dia Em Bomfim Caiu em 2 dias Mas o tio Vitor Se toma banho Passa sabonete Então a raza aqui é forte Ah entendi Ouvinte que certamente Está assistindo o programa Para saber Se vai cair ou não A fitinha de aparecida Do shampoo Aliás faz tempo Que a gente não ouviu A vinheta do shampoo Né Temos Vou preparar Para o próximo programa A vinheta do shampoo O dia que o Borel voltar aqui Para dançar Fazer aquela ginta É Jad Show Né Shampoo que disse Que ele chutou para o gol Não vai dar nota do Jadson Está vetado 6 para o Jadson 8 para o Jadson Pelo gol 8 pelo gol Cala a boca Que isso não é democracia É Jadson nota 8 também É Enfim Clayson Clayson foi muito mal Né Clayson que Deixou a torcedora molhada Outro dia Né Ele foi lá Não teve isso Ele não foi lá Não foi Não Pior foi ela Mostrando a camisa Como se o Cris Tivesse sujado ela Eu falei alguma coisa errada Não Não falou Não foi lá É um fato Não foi lá Na grade E molhou a torcedora É um fato É então Ele foi lá E responderá por isso No mundo de hoje Isso é um crime Né O mundo de hoje Está meio estranho Mas enfim Clayson que teve uma atitude Destemperada Né E jogou água Na Na Meu Deus do céu Vocês tiram Vocês não deixam ser sérios Vocês tiram a concentração Então o Clayson que deixou a torcedora molhada Outro dia E vai responder por isso E estava Era dúvida pro jogo Né E Pelo que eu vi Ele continua em dúvida Ele não jogou nada Saiu com 80 minutos de atraso Muito mal na partida O Clayson E depois entre o Vital e sua moto Que pra mim tem que ser titular Não teve tempo pra mostrar nada Então vai ficar sem nota no jogo Mas o Matheus pra mim E o Arauz Os dois estão merecendo Estão pedindo passagem Não no time reserva Que joga quando pulpa No time de verdade Eu vou dar 3 pro Clayson Que não acertou nada Nem molhou ninguém esse jogo E o Matheus e o Vital sem nota Alguém quer comentar? Sobre a torcedora molhada Sobre o Matheus Não, sobre a torcedora não Você lembra quando você era criança Da banheira do Gugu Que tinha a camisa molhada? Lembra Lembra? Ah, não é legal Lembro Viva a noite A gente teve uma roupada no colo O Clayson e o Vital Eu vou colocar uma outra situação também Eu tenho medo dessas convicções Ele muda de assunto, né? Não é? Eu tenho medo Fala o que você quiser Fala do Douglas Eu tenho medo dessas convicções Eu tenho medo Das convicções do Loss Ele tem medo Em relação ao Clayson Ser titular e não o Matheus e o Vital Mesmo o Clayson não estando Não vim jogando bem E o Pedrinho Até por conta do que ele já falou Da convicção de que o Romero Joga pelo mesmo lado do Pedrinho E no caso o Romero é titular E o Pedrinho reserva Enfim Eu tenho um certo medo Dessas convicções do Loss Há muito tempo o Matheus e o Vital Já vem pedindo passagem Como titular do time Pela qualidade Pela dinâmica de jogo Por estar muito mais presente E atento no jogo Do que o Clayson E no entanto o Clayson Que é o titular do time Mais alguém? Saudades garoto moneda Garoto moneda é legal, né? Você também tinha medo ou não? Não Não? Aguardava a semana inteira Aguardava a semana inteira Enfim Romero Romero que Voltou ao normal Depois de umas semanas Iluminadas Parecia o Jackson Nixon Ou Iluminado Voltou a Mas assim Vou descontar Porque ninguém jogou nada É injusto criticá-lo E eu critico um pouco o Romero Na conta do nosso Loss Mas eu vou deixar essa crítica Quando eu avaliar o Sheik Então Romero Cinco e meio pro Romero Nota seis pro Romero Seis e meio pro Romero A função Tática E a voluntariedade de sempre Nota cinco e meio Romero nota seis Sheik Sheik com todo respeito, né? Sheik que pra mim Deveria ser aposentado Dia 4 de julho de 2012 Com todas as honras Estátua Ídolo eterno Mas não dá mais pra jogar É um absurdo total Que fez o nosso Osmar Loss, né? Se o Pedrinho Não tinha condição de jogo Minutos antes Ele tinha Opção óbvia Que era Matheus Vital Né? Ele podia botar o Arauz Mudar o esquema do jogo Ele podia botar qualquer coisa Menos o Sheik O jogo inteiro O que funcionou Com os últimos anos Foi o Romero Como falso nove Aí ele põe um Sheik Que não aguenta jogar no meio E joga o Romero pra direita Não entendi absolutamente nada Do que quis fazer o Osmar Loss E outra Ele persistiu no erro até o final Osmar Loss tem uma dificuldade absurda Absurda de enxergar o jogo e trocar Então contra o São Paulo Quando ele tomou um vareio Ele foi mexer no time Depois estava apanhando Contra a Chapecoense do Brasileiro Esperou virar o jogo Parece que ele não entende O que está acontecendo no jogo Então Ele pode ter pensado em alguma coisa Que só ele pensou Mas estava na cara Que não estava dando certo E ele insistiu até o final Absolutamente inexplicável O que fez o nosso Osmar Loss Depois entrou o Jonas Já no final também sem nota Com a gente Vai juntar o Jonas E o Roger Não dá um Clodoaldo Dois nada Dois centravantes muito fracos Alguém quer comentar alguma coisa? Eu comentava Nos bastidores Com os companheiros aqui Sobre o abismo Sobre o medo? Não Sobre o abismo gigante Que tem Daquilo que o Osmar Loss Fala Do que ele pratica Do que ele fala Do campo fala Pra ele o campo não fala Porque ele vê Uma coisa completamente diferente Como a gente citou O Clayson continua sendo titular No caso do Matheus Vital na reserva As convicções do Pedrinho Enfim Há uma diferença Muito grande Da teoria E da prática Em se tratando De Osmar Loss Daniele Barduco Me chamou a atenção Antes do programa Que você está sofrendo Com problemas de queda capilar Realmente Você tem razão Faz tempo Mas caiu bastante Faz tempo A idade chega Está chegando As feras foram tão prolongadas Que deu tempo Cara tem 26 anos A idade já chegou Pra ele O Pedrinho Está com fadiga muscular Com 18 anos 18 anos A gente fazia cada coisa E aguentava Agora o pessoal Não pode jogar Quarto e domingo Que fica com as pernas Bambas Essa geração Que Geração Hat-trick Geração Hat-trick Enfim Cai a internet Não namora Vamos ouvir Então Vamos falar de Corinthians e Flamengo Rapidamente Corinthians tem chance Xampu O Xampu Que imortalizou A frase Corinthians não tinha chance Ser campeão paulista Aprendi A rever Os conceitos O Corinthians Gosta desses jogos Pesados A questão é que Gostava disso O Caio também gosta A questão é Que essa frase Ela cabia bem Quando era o técnico Fábio Carilli A gente sabe Que o Corinthians Sofria em jogos Pequenos Por exemplo Contra a Chapecoense E em jogos Grandes Tem chance Tem chance Tem chance Tem chance Portela Precisa evoluir Muito Você que não conseguiu Abraçar suas últimas Três namoradas Você que curte Um jogo pesado Tem chance Ou não Flamengo vai ficar Só no cheirinho Normalmente Cheirinho Bruno Claro que tem Vitor Tem que acreditar Sempre É o Corinthians Mesmo com O desmanche Que teve Você vai falar Como o Cássio São 11 contra 11 Assim É 11 contra 11 Em busca dos três pontos Graças a Deus Joga jogado Joga jogado Exatamente Mila marinha pescada E o basquete Deixa pra lá É Tem chance sim O Flamengo Tá com um time melhor Mas o Corinthians É que nem o O Xampo falou Nessa hora O Corinthians cresce Não O Corinthians tem chance É óbvio O Cássio Cresce muito É É um jogo Eliminatório Um clássico É um clássico Eliminatório Qualquer Sempre que tiver um Corinthians Flamengo A tendência De um favoritismo Corintiano Em São Paulo E um favoritismo Flamenguista No Rio Não tem nem a ordem Do sorteio Vai ser quarta-feira Que vem Às 11 da manhã O sorteio Das datas De quem manda De volta Obviamente O Corinthians Flamengo Vai ser quarta-feira Não vão colocar Palmeiras e Cruzeiro Mas é Se vai ser o primeiro No Rio Primeiro em São Paulo Enfim E em um mês Muda muita coisa Agora Vai aumentar ou não A chance até lá Mas que chegará Chegará os dois Em condições de classificar Isso me parece Uma coisa meio óbvia Hoje Se fosse hoje O jogo O Flamengo Seria favorito A avançar Mas seria um favoritismo Ali É Não mais que 60 a 40 Embora no campo A diferença técnica Seja maior que isso É Vamos ouvir o que o pessoal Os janeistas falaram Você quer falar Não Depois você fala Não quero saber Ou vamos ouvir o que o pessoal Os janeistas falaram De Corinthians e Flamengo Depois você volta Tá bom Então pessoal do time universitário Aqui é Marcos Guedes Repórter do Agora São Paulo Em primeiro lugar Acho que não foi maravilhoso Ali Claro Mas acho que foi positivo Esse último jogo em Chapecó Se o técnico fosse o Tite E o Carilho Os comentários seriam Ah Esse time sabe jogar fora Não levou susto Controlou o jogo Foi lá na frente E fez o gol Mas o Loss não é o Tite Nem o Carilho Faz um trabalho Eu considero ruim Com escolhas bem Questionáveis Então é natural Que haja desconfiança E é natural Que o Flamengo Que eliminou o Grêmio Um adversário bem mais forte E briga pela liderança Do Campeonato Brasileiro Seja apontado como favorito Nessa semifinal Só que muita coisa Pode acontecer até lá Esse jogo vai começar Daqui quase um mês só Então fica difícil Fazer uma previsão Mais precisa Porque eu sei que Eu sei que mesmo Com técnico inexperiente Com vários problemas No time Quando o Corinthians Chega a uma semifinal Não é muito recomendável Apostar contra não Então é isso Um abraço a todos Boa tarde E corrigir essas falhas Eu acho que como A maioria vai dizer Enfim Minha opinião Minha unânime Também acho O Flamengo Favorito Tem mais time Assim melhores jogadores Tem mais entrosamento Tem um técnico Há mais tempo No cargo É um time mais arrumado E é por isso Que as pessoas Estão todas colocando Realmente o Flamengo Como favorito Eu diria aí Um 60 40 Mais ou menos Pro Flamengo Essa seria O meu percentual Mas a gente sabe Que o mata-mata Realmente tudo pode acontecer O Corinthians É um clube Acostumado A momentos decisivos Não por acaso É o maior campeão Da década E o maior número De títulos do século Também É uma torcida Já acostumada A esses momentos Eu acho que o Corinthians Teria mais chances Se jogasse a primeira Na arena Podendo levar Algum tipo de vantagem Para o Maracanã E lá tentar especular Eu acho que Assim É possível Tudo se No mata-mata Tudo pode acontecer Se a gente viu casos De Santo André Campeão de Copa do Brasil Paulista de Jundiaí Porque faz parte É uma noite Você precisa jogar bem Você precisa dar tudo certo E a outra noite Você resolve Com o que você já conseguiu Na primeira Então eu acho que Basicamente é isso O Flamengo de 2013 Quem pensava que O time ainda Desorganizado O Bandeira Começando o trabalho dele Ele nem tinha time direito Foi campeão da Copa do Brasil Passando pelo Cruzeiro Pegando o Atlético Paranense Ganhando na final Então Eu acho que Está aberto É possível Flamengo é favorito Mas Corinthians tem chance De passar sim Um grande abraço A todos Olá Olá Vitor Guedes E time universitário Aqui é o Telecom Os 10 Corinthians e Flamengo Sempre um time Sempre um confronto interessante Pelo tamanho das torcidas E dos times Mas Corinthians e Flamengo No quesito Conquistas O Corinthians está muito Mas muito Adiante do Flamengo E Isso É engraçado Porque o Flamengo Que hoje Osteito campeão O título de campeão mundial De pagamento de boletos Tem uma política de futebol Um tanto equivocada Contratando Nomes que talvez Muita gente quer Mas sempre em má fase Ou pagando demais Enquanto o Corinthians Tem times aí mais Para ser em grandes Destaques Sem grandes craques Mas sempre muito solidário E E um time muito tático Né? Para o bem E para o mal Ah Hoje o Corinthians Está em reformulação Eu acho que o Flamengo Tem leve favoritismo Tem muito mais pressão Pelo longo período Sem títulos Eu acho que o Corinthians Se ele se empenhar mais E tiver uma consistência Defensiva Consegue levar essa Mas fácil não vai ser E você Vitão O que você acha? Alô Vitor Guedes Pessoal do Timão Universitário Aqui é o Marco Belo Da Rádio Transamérica Novo horário Do Timão Universitário Hein? Que beleza Sexta-feira No início da tarde Galera almoçando E comemorando A vitória do Timão Sobre a Chapecoense E a classificação A semifinal Da Copa do Brasil Eu quero começar dizendo Que o Vitor Guedes É completamente louco Ele pediu que eu projetasse A partida do Corinthians Contra o Flamengo O jogo vai ser no dia 12 de setembro Daqui um mês Então eu acho que é complicado Você fazer alguma projeção Sobre qual a equipe é favorita Qual que não é Se a partida fosse hoje O Flamengo seria favorito O Flamengo tem melhor fase Do que o Corinthians Agora o futebol brasileiro Não dá pra gente saber O que vai acontecer Daqui uma semana Imagina daqui um mês Se os times serão os mesmos Se haverá algum jogador machucado Não haverá Contratação não tem Porque fechou A janela de transferências Mas não se sabe Se de repente Um jogador do Flamengo Vai se machucar Um jogador do Corinthians De repente tiver Uma grande fase O Cleisson por exemplo Tá num período terrível Que ele não tá jogando nada Depois que teve Aqueles problemas pessoais Vai saber se ele vai Tá fazendo gol todo jogo Como aconteceu com o Romero Por exemplo Há umas duas semanas Pegou um período ali Que parecia o Pelé Em campo E depois voltou ao normal Mas enfim O Corinthians tem alguns compromissos Pela frente Tem o Grêmio agora Pelo Campeonato Brasileiro Depois mais duas partidas Antes da partida Contra o Colo-Colo Pela Libertadores da América E aí sim Eu acho que o Corinthians Vai ter uma grande dificuldade O Colo-Colo não é Lá essas coisas também É um time Com uma idade Bastante avançada Mas conseguiu ganhar Do Corinthians Na experiência Na partida Que aconteceu no Chile O Corinthians Vai ter que ter nervos No lugar Pra vencer o Colo-Colo Mas isso é assunto Que a gente vai tratar Mais pra frente Assim como também Essa partida do Corinthians Contra o Flamengo Vitão Não tira isso Da cabeça Ele quer que seja logo O Corinthians E Flamengo Você Vitor Guedes Estava no Pacaembu Em 89 Porque eu estava lá O Corinthians Virou uma partida De 1 a 0 Um resultado contra Pra 4 a 1 E daí tomou O gol do Júnior Aos 42 minutos Do segundo tempo Com o Zico No time Mas o Neto José Ferreira Neto Estava do lado Do Timão Que acabou vencendo Por 4 a 2 Mas não se classificando Naquela edição Da Copa do Brasil Eu estava no Pacaembu E você hein Vitão Oi Marco Belo Um abraço a todos Pessoal Como elaborou aí Depois respondo Na teleco E respondendo Marco Belo Eu estava Eu lembro desse jogo Exatamente Eu estava ouvindo Esse jogo na rádio Rádio Jovem Pan Narração de José Silvério Não é que nem hoje Que o jogo passa Na televisão Não estava no Pacaembu E eu lembro Não sei por que motivo Eu morava próximo A época ali Da igreja de São Judas Tadeu E eu lembro Que eu estava Passando próximo Minha mãe dirigindo Na hora que o Neto Fez o gol E eu falei Minha mãe é São Paulino Eu gritei Não gritei chupa Essas coisas que eu tinha Educação Eu tinha 12 anos E eu lembro Desse gol do Júnior Que eliminou o Corinthians Eu lembro que eu fiquei triste Quando foi eliminado Mas foi uma coisa De comemorar Não comemorar a eliminação Porque Não sou deficiente Mental Mas porque tem essa coisa Perdemos um pouco isso Hoje em dia A torcida de hoje em dia De comemorar O grande jogo O jogo em si Ganhar o jogo Então mesmo Antigamente eu não gostava Nem de ser campeão Com empate Você queria ganhar o jogo Você queria ganhar o Ah tanto faz Perder de um De dois O cacete Perder de dois É pior que perder de um E ganhar do Flamengo Do jeito que foi De virado É Nós somos de 89 O Corinthians foi ser campeão Brasileiro Em 90 Pela primeira vez Eu tinha 12 anos Eu tinha visto o Corinthians Ser campeão em 88 O gol do Viola E depois com 5 anos em 83 Quer dizer Não era que nem hoje Que fica um dia sem ganhar A torcida quebra tudo A gente comemorava um paulista A cada 5, 6 anos Feliz da vida Eu Meu pai ficou 23 anos Para ver o gol do Basile Então Essas vitórias Era a época O Corinthians era sofredor mesmo Sofrido E foi uma vitória heróica E eu sempre tive Para mim Que o rival do Corinthians É o Palmeiras Não é o São Paulo Isso é óbvio para mim Mas Corinthians e Flamengo Sempre teve essa mística Do clássico do povo Hoje Por razões de torcidas organizadas Dissidências Brigas que teve União de uma torcida Do Flamengo Com a do São Paulo Enfim Essas coisas que Fogem a lógica normal Teve até rixas De diretorias Quem tem mais torcida Mas nos anos 80 Era muito comum Não torcer Porque Corinthians Não só dava para o Corinthians Até mesmo Qualquer torcedor Só dava para o time dele Mas tinha uma certa simpatia E uma Empatia de Torcidas pelo povo Era povo e povo Tinha essa Essa coisa O que é um bulambo Mas é que é um maloqueiro No sotaque carioca Tem um pouco Então era um clássico Diferente Foi uma vitória do Corinthians Muito legal Pena que a classificação Não veio O Flamengo tinha um time melhor Que o Corinthians na época Depois o campeão Se não me engano Foi o Grêmio Não foi nem o Flamengo Se não me engano O campeão foi o Grêmio Não vou lembrar Depois o campeão foi fora Não me interessa Eu lembro que nesse ano Eu fui assistir um jogo No estádio Corinthians e Sampaio Correia Se não me engano Um a zero gol do Fabinho Em ponta direita Ou foi o ano seguinte Enfim Mas não era fácil Ser campeão Não tinha crise toda hora Foi um jogo Foi um jogo realmente épico Um desses jogos assim Como uma geração anterior A minha Fala até hoje Do jogo do Adãozinho No Morumbi Com o Corinthians e Palmeiras Esse com o Corinthians e Flamengo Ficou como o anterior Tem um com o Corinthians e Flamengo Muito legal Eu era muito criança Devia ter Seis Cinco Sete anos Eu acho Eu tenho até quatro Eu tinha sete anos Que o Corinthians perdeu A semifinal Para o Fluminense Do brasileiro E a final foi Fluminense e Vasco Fluminense foi campeão Casal 20 Washington Assis Mas nas quartas de final Que parecia a final Corinthians e Flamengo Sócrates contra Zico Que o Corinthians perdeu no Rio De 3 a 0 2 a 0 Uma coisa assim E ganhou no Morumbi Morumbi lotado 3 a 1 4 a 1 O Corinthians fez o gol contra Para o Flamengo Paulinho Volante no meio de campo Foi chutar a bola Foi um gol E o Corinthians reverteu E era o Flamengo Que era já bicampeão brasileiro O Flamengo e o Zico Foi uma vitória heróica E depois o Corinthians Perdeu o Fluminense Na condição de favorito Porque parece a ganha Do Flamengo Agora o Fluminense Tinha um timão Tinha Romerito Tinha Washington Tinha Assis Tinha Tato Tinha Paulo Vítor No gol E acabou sendo Depois campeão brasileiro Contra o Vasco Em 34 Mas tem várias histórias De Corinthians e Flamengo Teve agora Quem te perdeu A Libertadores Ganhando lá De 2 a 1 Ou fora Vai citar aquele De 91 Noite das garrafadas Enfim Há vários Corinthians e Flamengo Que entraram para a história Teve um recentemente 4 a 0 Com gol até do inventor Do coraçãozinho Na mão Alexandre de Pato Teve um recentemente Com o Romero Também acabou com o jogo 4 a 0 Estava em Taquera Enfim Tem vários Corinthians e Flamengo O que nunca existiu E não vai existir Esse ano Infelizmente Nunca aconteceu Uma final De Corinthians e Flamengo Teve um em 2005 Ou 2006 Teve um só Repetindo Rapidinho Em 91 Super campeão brasileiro Só teve edição Naquele ano Eu lembro desse jogo Como se fosse Hoje foi 1 a 0 Gol do Neto Em Corinthians e Flamengo Era assim Campeão do Brasil Contra o campeão da Copa do Brasil Flamengo foi campeão Da Copa do Brasil Em 90 E Corinthians foi campeão brasileiro E era um jogo Só na casa do campeão brasileiro Ou seja Foi na casa do Corinthians Na época Morumbi Foi 1 a 0 Para o Corinthians Foi super campeão É muito comum na Europa Começa a temporada europeia O campeão da Espanha Contra o campeão da Copa do Rei Na Itália O campeão da Copa da Itália O Brasil fez isso em 91 Foi a única vez E o Corinthians ganhou do Flamengo 1 a 0 O gol do Neto Quase certeza O gol foi do Neto Que foi 1 a 0 para o Corinthians Eu não tenho dúvida Eu estava nesse jogo também Como torcedor Me refresca A memória teve um Me refresca o caralho Eu sou o Zona Leste Em 2005 ou 2006 Corinthians e Flamengo Que foi no Rio E o Corinthians tinha o Teves Ainda como camisa 10 E o presidente do Flamengo Na época falou que não conhecia O Márcio Braga Márcio Braga Esse jogo foi Em volta redonda Foi naquela fase Que não tinha estádio No Rio de Janeiro Quem é Teves Não sei o que O Corinthians ganhou de 2 a 0 Dois gols do Teves Se não me engano Ou Teves e Neumar Mas foi nessa época Quem é Teves Foi uma fase ruim Do futebol brasileiro Que não tinha Maracanã Não tinha Morumbi Não tinha estádio Não tinha os estádios novos O Flamengo O Corinthians jogou em volta redonda Contra o Flamengo Mandou o jogo em Prudente Também Mandou o jogo Teve vários jogos Eu fiz dois jogos Esse ano já com o repórter Do Agora Em Mogi sem torcida Teve um Corinthians em Flamengo E um Corinthians em Fluminense Sem torcida Que era aquela rua de torcida Pagando o jogo Só que tinha que ser 100km Teve um Corinthians Foi um ano Complicado Mas a gente falou pra caralho Me perdi aqui No meu espelho Espelho me lembra João Nogueira É mal o João Nogueira João Nogueira que é Que era né Rubro Negro Torcedor do Flamengo Fanático Grande sambista João Nogueira O que vocês querem falar agora? Outros esportes Toríntios Tem um jogo contra o Grêmio ainda Jogo contra o Grêmio Aliás vamos falar do jogo contra o Grêmio Um pouquinho Antes dos Toríntios Alex Dinarte Alex Dinarte Ele manda um beijo pra Xenlinha Ele só faz um quadro aqui Pra mandar beijo pra mulher Enfim Então vê se ele manda um beijo pra Xenlinha Nosso grande Alex Dinarte Que fez um Fala Povo Ouvindo a Fiel Sobre Cointes e Grêmio Afinal Deve poupar o time Não deve poupar o time Jogar pra todo mundo Cointes que Eu já disse isso aqui Antes da parada da Copa Não tem a menor chance Do que o Nato Brasileiro ser campeão O que que deve fazer O nosso Osmar Loss Poupar o time Completo Cointes joga amanhã Às 19 horas Em Taquera contra o Grêmio Vamos ouvir Fala Fiel Fala Fiel Com Alex Dinarte Muito boa tarde Ouvintes fiéis do timão universitário Da Rádio Coringão O momento é de decisão Fiel torcida O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil Enfrentará o Flamengo Ainda sem datas Nem horários definidos E também decide No próximo dia 29 Contra o Colo Colo do Chile Em Taquera Uma vaga Nas quartas de final Da Libertadores de América No Fala Fiel de hoje Analu Tomé Ednei Paloni E o músico Edu Sereno Falam sobre poupar ou não O elenco No Campeonato Brasileiro E dão também Seus palpites Sobre a próxima partida Contra o Grêmio Amanhã Às 19h Na Arena Corinthians Sem dúvida Nós temos um elenco Muito limitado Muito desfalcado Eu acredito Que o Campeonato Brasileiro Já era Eu acho que a gente pode chegar No oitavo lugar Na tabela Não acredito Uma grande posição no brasileiro E eu acho realmente Que tem que focar agora Na Copa do Brasil E na Libertadores 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 a gente está Em desvantagem E Copa do Brasil A gente pega o Flamengo Então São dois jogos aí Bem Difíceis Mas eu acho que realmente A gente tem que focar Nos outros campeonatos Porque no brasileiro Estão jogando Com a saída do Carilho Com o desmanche Os nossos jogadores Eu acredito que o Corinthians Deva investir Na taça Libertadores Porque o brasileiro É uma competição longa Que necessita de elenco E como o Corinthians Está nesse momento difícil Sem muito padrão de jogo E sem as peças Até mesmo no time titular Eu acredito que ele deva Dar esse sprint final Na Libertadores E na Arena Corinthians Esse domingão Vai dar Corinthians 2x1 É isso aí Fiel Torcida corintiana É claro Chegou a hora De fazer valer O peso Da camisa corintiana Alex Dinarte Para o Timão Universitário Da Rádio Coringão Fala Fiel Com Alex Dinarte Só porque eu falei Foi o primeiro boletim Do Alex Dinarte Que ele me mandou um beijo Para a Cheilinha Então eu mando Beijo Cheilinha Seja A Alex Dinarte Vai ficar feliz comigo Manda um abraço Para o Alex também Não Para o Alex não Não Sem abraço Para ele Corinthians e Grêmio Xampu É amanhã Você vai falar Que não pode projetar ainda Ou caralho Você quer trabalhar Ou você não quer fazer nada Então vamos lá Vamos projetar E não caiu a fitinha Não Vai demorar um pouco Está bem fixo aqui O negócio O senhor também não tem No tornozelo Não Esse não Santo é forte Contra o Grêmio Eu acho que não deve poupar Deve poupar Acho que na quarta-feira Não saiu a escalação oficial Só te interrompendo Sim Mas Douglas deve ser poupado Com certeza Mas enfim Conhecendo o nosso loss Embora o Corinthians Vai jogar Mata-mata Não essa quarta-feira Então não tem sentido nenhum Porque tem brasileiro Três dias seguidos Certamente contra o Paraná Véspera do jogo Contra o Colo-Colo Que é o jogo mais fácil Dos três Não vai jogar com o time titular O que por exemplo O Carilli fez Contra o Ceará Empatou com o Ceará Mas enfim Esse jogo não vai ser o titular Eu acho que ele vai fazer um mix Vai tirar o O exemplo O Sheik não vai jogar Foi o último jogo O Douglas não deve jogar Eu acho que os que não tem reserva Tipo Fagner Danilo Avelar E ele deve tirar E os que tem Por exemplo O Arauz Tá ganhando o ritmo O Matheus Vitor ganhando o ritmo Põe pra jogar esse jogo Põe pro outro Põe o outro Eu imagino que ele vai fazer E assim Talvez jogue esse jogo Com o centroavante É um jeito de você fazer Rodar o time Então põe o Jonatas nesse jogo Ou o Roger Algo nessa O Jonatas no caso Você falou da A suplência do Do Fagner O dia que eu falava suplência Eu tinha um tempo Do Fagner por exemplo Contra o Atlético Ele Ele Improvisou E colocou o Thiaguinho Pela Pela lateral direita Alegria e ousadia O Léo O Léo Santos Foi como volante E tinha um Outro lateral esquerdo O Carlos Augusto Que subiu Que subiu da base Que subiu da base Falar em base Ontem foi um a um né Você vai falar sobre isso? Sim sim Temos no No boletim Então é Primeiro é ver a questão física Porque o Corinthians Realmente vem com uma Uma maratona de jogos De viagens muito grande Mas acho que não deveria Fora a questão física Não deveria poupar Pelo menos pra amanhã Talvez pra uma viagem A quarta-feira Contra o Fluminense Que o jogo Acho que é no Rio Aí sim dá pra pensar Realmente É uma viagem longa É um jogo de 45 minutos Mas é um jogo fora Diferente de De jogar na arena Por exemplo E aí Eu colocaria Pensando nessa semana Não pouparia amanhã Pouparia na Na quarta-feira E voltaria com o time Completo já Pra dar um ritmo Maior pro jogo Contra o Colo-Colo No outro final de semana Caio Esquece o Corinthians Grêmio Dá uma passada Aí nos nossos ouvintes Porque já que Por mais bobagem Que eles estejam comentando Vai ser algo mais Inteligente do que Disse o David O pessoal tá numa Desculpa Uma corna Entrando no Osmar Loss O Ricardo Dias Você tá com pigarro? Tô um pouco gripado Só O bicho do Hanhant Pegou? É O Ricardo Dias Que já foi companheira Nossa aqui Ricardo Dias Grande abraço Ricardo Dias Pai do Gabriel Ele falou que O Corinthians Precisa trocar de técnico Urgente Senão já era A gente tem também O Lucas Ananias Voltando no assunto Do Ralf Falando que ele tá gordo Só que ele ainda fala Ele consegue intimidar Ele manda um abraço Pro shampoo também Temos a Emanuele Nunes Emanuele? Ah Emanuele Emanuele em Bangkok Emanuele Ela falando Emanuele Aliás O dia que a Silva Cristo Morreu Eu Eu não mandei coroa De flores Que eu tava duro Porque foi uma das pessoas Que me descobriu canhoto Foi Emanuele E Isadora Ribeiro Lá com os 11 12 anos Mas enfim Vamos falar de futebol Um abraço Pra todo mundo Que é canhoto Ela fala Ela mandou É Corinthians É sofrido Mas acreditamos Até o fim A gente tem também Emanuele O Luiz Eduardo Que dá O pessoal da técnica Acho difícil Lossar esse cara Até o final do ano Não conseguiu Dar um padrão Pro time ainda E ainda contou Com um time Meio vendido Luiz Eduardo Que é um grande fã De Emanuele A gente tem um ouvinte Muito legal aqui também Que é a Sônia Araújo Ela é de Quirinópolis Em Goiás E tá ligada No time universitário Sônia Araújo Eu não conheço Quirinópolis Conheço Goiânia Aliás bom também Goiânia E ela mandou Vai Corinthians Vai Corinthians Vai Sônia Obrigado pela sua audiência Legal saber Que o Corinthians É o time universitário Como quer programas Internet Obviamente é visto Em qualquer lugar Mas o time universitário Não por causa da gente Mas por causa do Corinthians A gente já teve participações Do Japão O Caxiro Que participava sempre do programa Já tivemos nos Estados Unidos Que é um país meio estranho A pessoa prefere peito que bunda E come hambúrguer No lugar de churrasco Mas enfim E volta no Trump Futebol americano Futebol é com a mão E faz TCC ainda Dessas bobagens Enfim O que mais temos aí Uma pincelada geral E temos também O Eric Monteiro Eric Contra tudo e contra todos Pelo menos na organização Que tinha com o Tec Ele cita o Tite e o Carilli A gente tem que continuar falando Do Corinthians Depois de falar de Emanuele Silvia Crista De tanta gente E ele fala que o time do Loss Não possui organização nenhuma Ele fala Às vezes ele acerta o time E às vezes ele tenta inovar E meu Deus do céu É só tragédia Xampu Qual dos clássicos de Emanuele Você é mais fã? Em Bangkok? Que isso? Cineband Deixa pra você Você não gosta disso? Deixa pra você Ele tem medo Hoje Ele tem medo de camiseta molhada A pauta é esportiva A pauta é esportiva Não compromete nessa não Qual? Você não tem um Eu lembro um da praia Da praia? É da praia É? Só esse É que não importava muito A temática não importava muito Ah não Importa pra mim o cenário O argumento O roteiro Ah não O argumento não Você não tem ela aqui de televisão Com a coordenadora Fabraniella É importante tudo Imagem Roteiro Luz Essa luz É... Enfim Mas eu gosto muito dos diálogos As dublagens Importante isso A dublagem salva muito Os maminos são de menos O legal é o cenário A iluminação A iluminação Mas enfim Isso é um programa na hora do almoço Você que está comendo uma maminha É... Curtindo o timão universitário Vamos ouvir agora o historinho Não, antes do historinho Diz o que nós temos do... Já que falamos de manuélia Tem basquete ou não? Tem Ah, basquetinho O que mais nós temos hoje? Tem futsal Vamos começar aqui com o futsal Já que amanhã Amanhã Pela 15ª rodada Da Liga Nacional de Futsal O Corinthians visita o Foz Catarata No ginásio Costa Cavalcante Isso é o time de vocês, né? Em Foz As carteiras Em Foz do Iguaçu À uma da tarde A equipe paranaense É a 11ª colocada Com 19 pontos Enquanto o Coringão É o 5º colocado Com 25 pontos Basquete Mostrando a evolução O Corinthians venceu A América de São José do Rio Preto Por 87 a 55 Pela 6ª rodada Do Campeonato Paulista de Basquete No ginásio do Parque São Jorge Na noite de ontem Com a vitória O timão subiu Para a 8ª posição Somando 8 pontos O próximo compromisso É complicado Amanhã Às 7 da noite Contra o Mogi das Cruzes Contra o Mogi das Cruzes No ginásio Hugo Ramos No vôlei O Corinthians Guarulhos Volta às quadras Na quarta-feira Dia 22 Às 8 da noite Quarta-feira Diante do Santo André Pela 2ª rodada Do Campeonato Paulista Vale lembrar Que na estreia O Corinthians acabou perdendo Para o Taubaté Jogando fora de casa Por 3 sets A 0 No Sub-20 Futebol Sub-20 Ontem teve clássico Entre Corinthians e Palmeiras Pela segunda rodada Do Campeonato Brasileiro Sub-20 O jogo terminou empatado Em 1x1 E foi realizado No estádio Novelli Júnior Em Itu Com um empate O timão é o terceiro colocado Do Grupo E Com dois pontos E volta a jogar Na próxima quarta-feira Dia 22 Às 6 da tarde Contra o Internacional Em Porto Alegre Diga Você que está ouvindo o programa No Rio de Janeiro E a Corintiana Vocês ouviram Grupo E Grupo E é uma pinóia Grupo E Porque nós estamos em São Paulo E sobre esse jogo Eu não vi o jogo inteiro Porque eu tinha um compromisso Inadiável com o meu Pequeno psicopata Basílio Eu tive que buscá-lo Eu assisti o primeiro tempo E o Corintios Abriu o placar No final do primeiro tempo Com o Nathan Não vi o segundo tempo Não vi o empate do Palmeiras No primeiro tempo Chamou muita atenção O Nathan Não é nenhum craque Mas assim É um centroavante A moda antiga Grandão Mas ele consegue andar Porque normalmente Um cara grande Não consegue andar E respirar ao mesmo tempo Ele consegue andar E respirar E o gol foi um gol De categoria Dominou no peito Uma virada Bom jogador E assim Para quem contratou Roger Jonathan É um moleque Que mais ou menos O biótipo do Carlinhos Que acabou saindo Voltando Acabou não tendo chance Me lembrou um pouco Espero que esse tenha chance Já que quando Querem jogar com o centroavante Nessa partida especificamente E outra coisa Que eu queria falar Eu não tive sorte ainda Todo ano Falam-se do Fabrício Oia Eu ainda não consegui Ver um bom jogo dele Mais uma vez Esse primeiro tempo Ele jogou com a No gol inclusive Ele fez uma boa jogada Se você ver só o gol Ele inventou uma cavadinha Na origem de jogada Então quem viu o gol Foi bom Mas eu que estava assistindo No primeiro tempo Não sei se ele melhorou No segundo tempo Estava jogando com a 6 até De falso lateral Existe isso? Mas eu não consegui Ver ainda uma boa partida Todo ano ele é promessa Eu não achei Eu estava assistindo Jogo na ESPN Brasil Transmitir a partida Eu assisti só o primeiro tempo Mas chamou a atenção O Natan Tem mais outros esportes? O Natan Cresceu bastante Com a chegada do Barroca O time do Diego Coelho Nem ele nem o Will É Coelho Esse Diego aí É invenção de treinador Que tem dois nomes Ele nunca foi Diego na vida Agora virou treinador Virou Diego Coelho Com o Coelho Nenhum dos dois Centro-avantes Tanto o Natan Quanto o Will Não faziam gols Agora o Natan Vem fazendo alguns gols Com o Barroca Aqui no Brasileiro O Corinthians joga Na próxima quarta-feira Contra o Internacional Em Porto Alegre Mas Corinthians e Palmeiras Voltam a se encontrar No domingo Às 3 da tarde No estádio José Liberati Em Osasco Pela quarta rodada Da segunda fase Do campeonato paulista Da categoria O Timão é líder Do grupo 10 Com 9 pontos Enquanto o Palmeiras É o vice-líder Com 6 pontos Foi 4x3 a última vez Exatamente Domingo passado E finalizando aqui No feminino Pela penúltima rodada Da primeira fase Do campeonato brasileiro Feminino Na última quarta-feira O Corinthians empatou Em casa Diante do São José Em 0x0 O Timão permanece Na liderança Do grupo 1 Com 33 pontos E encerra Sua participação Na primeira fase Na próxima quarta-feira Diante do São Francisco Na Bahia Às 3 da tarde Mas antes Também tem compromisso Pelo campeonato paulista No domingo Contra a ferroviária Às 3 da tarde No estádio Da Fonte Luminosa Em Araraquara O time é forte Ferroviária Tem tradição no feminino Pela segunda rodada Da segunda fase O Timão é líder Do grupo 4 Com 6 pontos Enquanto as adversárias Estão na vice-liderança Com 4 pontos Vitor Guedes Na fase final Na fase final do programa Vamos chegar no Estoríntias 87 Voltando Pegando aquele Como chamar aquele carro De volta pro futuro Eu esqueci DeLorean 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 Vamos ouvir aí Estoríntias Vitor Guedes De nação loucorintiana O Estoríntias De hoje Relembra o dia 16 de agosto De 1987 No primeiro jogo Da semifinal Do campeonato paulista Contra o Santos Disputado No estádio Do Morumbi Para os jovens Torcedores Que se recordam Do eterno 7x1 Este dia Também foi marcado Por uma goleada 5x1 Para o todo Poderoso Timão Então Vamos conferir Com a narração De Fiores de Gliote Da Rádio Bandeirantes O último gol Do Corinthians Marcado por Edmar Vai Edmar Escapou De um de dois Chutou o gol Defendeu Nargou Vitor Edmar De novo Até o esforço É gol 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 Edmar De novo Edmar Sacramentando a goleada Edmar Uma beleza Edmar 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 Número 9 5 para o Corinthians 1 para o Santos Líderinho A defesa do Santos Sai errado E Dida retoma a bola Para o Corinthians Ele tabela com Edmar Que dribla o zagueiro Arranca e finaliza O goleiro dá rebote E o próprio Edmar Aproveita para fazer O quinto gol Corintiano E ampliar o seu show Particular Já que esse Foi o quarto gol Do camisa 9 Do timão Com a goleada No primeiro jogo E o empate Sem gols No mesmo Morumbi Na segunda partida O Corinthians Conquistou Uma das vagas A grande decisão Do campeonato paulista Daquele ano E você Vitor Guedes Lembra desta? Até semana que vem Com mais um Istoríntias Aqui no programa Timão Universitário Istoríntias Lembro sim Xampu Lembro de também Assistir esse jogo Obviamente Há 10 anos E ainda falei para você O segundo jogo Foi 0x0 ou 1x0 Não lembrava Foi 0x0 0x0 O Corinthians perdeu A final para o São Paulo Depois E a Fial aplaudiu Bastante A final também Foi 0x0 Porque o primeiro jogo Foi 2x1 para o São Paulo Gol de Edivaldo Que já morreu E Lê Para o São Paulo E João Paulo Ponto esquerdo João Paulo Papinha Que jogou a maior parte da queda No Santos Fez o gol do Corinthians Os pontos esquerdo Os pontos esquerdo Na final Foi um jogo marcante Vocês ouvintes Você que é acostumado A Rádio Coringão A Rádio Coringão A ideia é essa Formar novos profissionais Para o mercado E a Rádio Coringão Tem feito esse trabalho Desde a origem Em outra faculdade Tem uns profissionais Que trabalham na profissão Tem outros que estão aqui Encostados Ali na Tec Mas enfim Faz parte do show E chegou ao fim Mais uma edição Um programa feito Por um ano Da Universidade da Universidade Do ONG Em parceria com a Rádio Coringão Na Tec Hoje tivemos Kleber, Wesley Snapp Soares Daniele Barduco Produção, reportagens E pautas Edição dos alunos David Xavier Xavier Só Xavier Você quer botar algum Não, só Xavier Tá tranquilo Bruno Oliveira Bruno Oliveira saiu de férias Falou que ele deixa a barba crescer Deixou Chegou esse ponto Que vocês estão vendo O processo é longo É Caio Portela Elias Augusto É de fuder Você vai botar Vitor Maurício No seu filho Elias Augusto É da mesma O que é o bom É o Renato Augusto E Alex Dinar Falar em Renato Augusto Renato Augusto Foi convocado E só faltou falar isso No programa Fagner que foi convocado Não vai desfocar O Corinthians Na semifinal Da Copa do Brasil A exemplo Do Paquetá Do Flamengo Dedé do Cruzeiro O Palmeiras Foi o único time Que não foi prejudicado Pela CBF Não teve nenhum jogador Do semifinalista Convocado É isso Sexta-feira que vem Tem mais apresentação A minha Do programa Até lá E como diz Dona Wanda É Wanda ou Wanda Dona Wanda Vai Corinthians Fala Dona Wanda Até a próxima Você ouviu Timão Universitário Um programa Um programa da Nação Corintiana Na Universidade Guarulhos O programa é uma parceria Com a Web Rádio Coringão Rádio ONG E Portal Leajá Online Acompanhe esse e outros programas Pelo canal youtube.com Youtube.com barra blog do Vitão Até o próximo programa Tchau 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 Tchau